A menina tem razão Do homem que ela ama Tem muita gente lutando Contra o nosso amor querida Quanto mais oposição Mais nós gostamos da vida Tão querendo destruir Nosso amor sincero e puro Amar língua estão dizendo Eu sou um homem sem futuro O nosso amor tão lindo Está correndo perigo Nem que caia o céu na terra Ela vai casar comigo A menina tem razão Quando bate o pé reclama Ela quer cair nos braços Do homem que ela ama A menina tem A menina tem razão Quando bate o pé reclama Ela quer cair nos braços Do homem que ela ama Para o nosso casamento Convidados não vai ter Só o padre e os padrinhos Na igreja quero ver Não vão os parentes dela Não vão os parentes meus Pra guiar os nossos passos Vai a presença de Deus Não precisa mais ninguém Tendo Deus por companhia Nós vamos encher de amor Aquela igreja vazia A menina tem razão A menina tem razão Quando bate o pé reclama Ela quer cair nos braços Do homem que ela ama A menina tem A menina tem razão Quando bate o pé reclama Ela quer cair nos braços Do homem que ela ama A menina tem